E hoje eu vou te ensinar como fazer almôndegas de frango, gente, maravilhosas! Pra começar, vamos utilizar 100 gramas de bacon cortadinho e meia cebola picada. E agora vamos puçar bem. Vocês mexam assim um pouquinho na lateral, não está tão triturada. E eu vou adicionar 250 gramas de filé de frango cortado em cubinhos. Depois eu adiciono mais 250 gramas, no total 500 gramas de frango. E eu vou colocar um pouquinho de temperinho aqui, é opcional, gente. Esse é o temperinho pronto. E aí você pode estar colocando o temperinho que você gosta mais. Vamos utilizar uma colher de chá bem rasa de sal. E uma colher de chá de manteiga. E vamos colocar pra triturar novamente. E aí depois você vem e desgruda aqui da lateral e pulsa novamente. E essa parte aqui vamos reservar numa bacia. E eu vou adicionar agora o restante que ficou do frango. Deu no total 500 gramas de frango, gente. Bora pulsar só aqui. E vamos adicionar aqui na vasilha o nosso frango, por último aqui que ficou batendo. Já misturei bem, agora vamos pegar uma porção aqui, gente. Só lembrando que você tem que untar as mãos. Se você quiser também rechear com queijo, só aperte aqui, ó. Coloque um pedaço de queijo dentro. Fecha aqui, ó. E deram 15 almôndegas, gente. Foi bem grande o que eu fiz. E aí o restante eu congelei. Vamos levar essa pra assar no forno bem alto. Deixe bem quentinho. E agora é hora da gente ver como é que ficou essa almôndega, gente. O cheiro aqui tá maravilhoso. E ficou 25 minutos só no forno. Essa é sem queijo, né? Vamos ver como é que ficou. Hum, que delícia. E agora vamos ver a com queijo. Que eu não sei se é essa. Eu já nem lembro mais. E olha só o queijinho dentro, gente. Que maravilha, hein? Vamos provar com queijo? Hum, que delícia. Bom demais da conta, gente. Faça aí na sua casa que eu tenho certeza que seus filhos vão amar. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Um beijão e fiquem com Deus! Um beijão e fiquem com Deus! Legenda Adriana Zanotto